Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Uma boa noite irmãos e irmãs Sejam bem-vindos ao Santuário Nacional Você que veio de longe, você que veio de perto Sinta-se bem acolhido aqui na casa da mãe Estamos na Capela de São José Uma boa noite também a você que nos acompanha Pelo aplicativo Aparecida Pelo Aparecida ao vivo Sejam todos muito bem-vindos Hoje dia 5, terça-feira Estamos na trigésima primeira semana do tempo comum A liturgia de hoje vem nos dizer Não são as pessoas cheias de compromissos E que não tem tempo a perder Que participam da festa Justamente por estarem muito atarefadas São os pobres, os aleijados, os esquecidos e abandonados Que encontram seu lugar Pois aceitam o convite de Cristo Perguntemos a nós mesmos Se estamos aceitando o convite de Cristo Para participar na vida com Ele Ou se estamos procurando desculpas Somos responsáveis por nossas escolhas Irmãos e irmãs Vamos ficar todos em pé Para iniciarmos a Santa Celebração Também acolhemos o nosso celebrante Dom Joércio Também o concelebrante Os ministros, os leitores Cantemos todos juntos Canto número 3 Em coro a Deus Louvemos Eterno é seu amor Pois Deus é admirável Eterno é seu amor O nós fez maravilhas Louvemos o Senhor O nós fez maravilhas O nós fizemos O Senhor Criou o céu Criou o céu e a terra Eterno é seu amor Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Eterno é seu amor Criou o sol e a lua Maravilhas, louvemos o Senhor, o nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, romeiros e romeiras de Nossa Senhora, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas na Casa da Mãe e, sobretudo, agora, entre os sinos tocando, 18 horas nos convidando à oração. E nós estamos em Aparecida para rezar. Esta casa é uma casa de oração e a missa é a oração por excelência, ação de graças. Nós pedimos tanta coisa para Deus e a missa é o momento da gente dizer obrigado, Deus, gratidão. E é isso que nós queremos fazer agora. Então, nesta missa, rezar por você, rezar pela sua família, rezar por aquelas pessoas que, quando vocês saíram de casa, pediram, lá em Aparecida, reze por mim. Vamos lembrar de todos que pediram as nossas orações. Vamos rezar também pelos aniversariantes do dia de hoje. Todos aqueles e aquelas que celebram o dom da vida. Quem está celebrando o aniversário hoje? Levanta a mão. Olha aí, tem gente celebrando o aniversário. Que beleza. Deus abençoe, Nossa Senhora proteja. Vamos rezar também pelos nossos doentes, pelos nossos enfermos. Quem sabe alguém da sua família. Tanta gente sofrendo nas suas casas, nos hospitais. Vamos lembrar dos doentes. Também rezar pelos nossos falecidos. Lembre do seu parente, do seu amigo que já partiu. Vamos rezar por todos eles. E temos a alegria de hoje ter aqui conosco também um sacerdote. Que ele vai se apresentar e dizendo de onde que ele veio. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui hoje na casa da mãe. Sou o padre Fernando. Trabalho na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de São Gotardo. Na diocese de Patos de Minas, Minas Gerais. Então, sejamos todos bem-vindos e vamos nos acolher com uma salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a força do Espírito Santo, a proteção materna de Nossa Senhora, de São José, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O que nos atrapalha a celebrar bem a missa é o pecado. E quem de nós que não tem? E Deus é tão bom, que no comecinho da missa Ele quer perdoar você. Então aproveite, viu? A oportunidade é essa. Se coloque diante de Deus, reconheça as suas falhas e com muita confiança, peça perdão. Número 10 Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos. Levantando os nossos braços. O Cristo que vieste chamar. O Cristo que vieste chamar. Os pecadores humilhados. Mão no coração. Piedade, 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 piedade. Piedade, piedade. Piedade, piedade. Senhor, que intercedeis por nós. Senhor, que intercedeis por nós. Junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade. Amém. Deus todo poderoso, cheio de bondade. Tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos. O Deus de poder e misericórdia. Que concedeis a vossos filhos e filhas o dom de vos servir como devem. Fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive reina. Na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tendem entre vós o mesmo sentimento que existem em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre do céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Cumpro meus votos. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e ressaciar-se. E os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e que se convertam, e se prostrem adorando diante Dele todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realiza, Ele domina sobre todas as nações. Somente a Ele adorarão os poderosos. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Toda minha descendência há de serví-lo. Às futuras gerações anunciará. O poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá. Eis a obra que o Senhor realizou. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia. 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 Aleluia. 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 Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei disso Senhor. Aleluia. 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 Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Mandou seu empregado dizer aos convidados. Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse. Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse. Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado. Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse. O empregado disse. Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito. E ainda há lugar. O patrão disse ao empregado. Sai pelas estradas e atalhos. E obriga as pessoas a virem aqui. Para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, estar no santuário é sempre um momento alegre e feliz. Tantas coisas boas acontecem na vida da gente e estar no santuário é uma coisa dessa. Como a gente se sente feliz aqui no santuário. Muitos já vieram muitas vezes. Outros pela primeira vez. E o santuário marca o coração de cada um de nós. É sempre bom a gente estar pertinho da mãe. É sempre bom a gente estar juntinho dela. Eu agora vindo para cá ainda conversava com o padre, né? Eu só imagino a noite quando fecha lá. E que não passa mais ninguém diante de Nossa Senhora. Como é que está o ouvido dela, né? Todo mundo que passa lá tem alguma coisa para dizer para ela. Como é que está o ouvido de Nossa Senhora uma hora dessa, né? Mas é o ouvido de mãe. E o ouvido de mãe está sempre atento a ouvir os seus filhos e filhas. O que é que você já falou hoje para Nossa Senhora? Quando você passou lá diante dela, o que é que você falou? Ela ouviu. Você colocou nos braços dela, aos seus pés, os seus pedidos, as suas preces. Colocou também os seus agradecimentos. Cada um teve uma coisa a dizer para ela. E ela? O que que ela falou para você? O importante aqui no santuário, não é só você falar para Nossa Senhora. O importante aqui no santuário é, ela fala também. E a mãe fala, viu? E a mãe conhece cada um dos seus filhos e filhas. O pai a gente consegue até enganar um pouquinho, né? Mas a danada da mãe a gente não engana. A danadinha sabe. Eu carreguei você nove meses dentro de mim. Eu te conheço. Você está falando que está bem? Eu sei que você não está. Então, meu irmão, minha irmã, a mãe a gente não engana. Porque ela ama a gente demais. E aqui no santuário, Nossa Senhora fala com você. Eu tenho certeza que uma coisa que ela falou hoje, partindo da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, sobretudo tirada da primeira leitura da carta de São Paulo aos filipenses, tendes os mesmos sentimentos de Jesus. O que Nossa Senhora pede para você aqui no santuário, não é nada mais do que isso. mas tudo isso, ela pede para você, seja parecido com o meu filho Jesus. Procure ter os sentimentos dele. Procure ter o coração dele. Por isso que nós iniciamos o mês de novembro, primeira sexta-feira do mês. E na primeira sexta-feira do mês, o apostolado da oração, sempre reza, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. é o que Nossa Senhora pede para você, viu? Tenha um coração semelhante ao do meu filho Jesus. Muitas vezes o coração nosso é duro, é fechado, é rancoroso, é orgulhoso, é vaidoso. E Nossa Senhora está pedindo, troque esse coração. deixa Jesus fazer um transplante em você. Para você voltar para casa com o coração de Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, se a gente tivesse mesmo o coração de Jesus em nós, a nossa vida seria outra. Muita coisa que a gente está fazendo, a gente iria deixar de fazer. E muita coisa que ainda a gente não faz, a gente iria começar a fazer. Porque seria Jesus agindo, atuando através de cada um de nós. é isso, então, que Nossa Senhora vem pedir para nós hoje, viu? E nós ouvimos no Evangelho, diante daquele banquete, mandou convidar, todos os convidados disseram, não, não posso, não quero, não tenho condições. e você disse sim para estar hoje aqui aparecido. Todos arrumaram uma desculpa para não estar aqui no banquete e você foi capaz de dizer sim. sai pelas estradas, convide a todos, os pobres, todos aqueles que estão à margem, esquecidos, abandonados, traga-os para cá. Venha participar do banquete. E o banquete é o próprio Jesus. E você teve a coragem e está feliz aqui em Aparecida. Porque Jesus convidou você. E você veio com a sua família. Eu acho muito bonito aqui no santuário é que a família ainda vem junto para o santuário. lá na sua cidade muitas vezes é difícil a família ir junto para a igreja, não é? Bem que a senhora gostaria que a sua família toda fosse para a igreja. E não acontece porque cada um tem as suas ocupações, as suas desculpas. Aqui em Aparecida não. A família ainda vem junto. E a sua família está aqui hoje. Alegre e feliz porque está na casa da mãe. Recebeu o convite de Jesus e teve essa atitude e teve essa atitude de pobreza e simplicidade de estar aqui rezando, pedindo, agradecendo. meu irmão, meu irmão, meu irmão, minha irmã, santuário é um lugar de oração. Quando você passa diante da imagem de Nossa Senhora, ela está de mãos postas, mulher de oração. e ela fala, ela fala, pede, meu filho, minha filha, reze um pouquinho mais. você tem rezado tão pouco. E nós precisamos bater no peito e reconhecer que realmente a gente ainda reza muito pouco. A gente precisa rezar mais. Esse é o ano de oração. O Papa Francisco está pedindo. Ano que vem vai ser um ano jubilar. Ano de bênçãos e de graças. E o Papa Francisco pedindo. Rezem. Não deixe de rezar. Vamos nos preparar para o ano que vem rezando. Sozinho, sim. A gente precisa rezar mais. Com a nossa família, então, nem se fala. Qual família que ainda reza junto em casa hoje? Nem vou pedir para levantar a mão para a gente não morrer de vergonha. Pode ficar sossegado. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Senão, a gente fica com vergonha. A família não reza mais junto. E não sabe por que tantos problemas e dificuldades. Falta de Deus. Falta de oração. Aproveite, gente. Vindo aqui em Aparecida. Você voltar para casa com esse propósito. Eu tenho que rezar mais. Sozinho. Preciso me esforçar também para rezar com a minha família. Para a minha família ser a exemplo de Maria e José. A família sagrada. Porque Jesus faz parte da sua vida, da sua família. Santuário. 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 Lugar da palavra de Deus. Por isso nós vimos Jesus na primeira leitura. Tende em voz os mesmos sentimentos de Jesus. Ele que era Deus. Ele que era Deus. Não se apegou ociosamente com isso. Mas se humilhou, se rebaixou. E se fez um de nós. Nos amou. Nós também precisamos nos esvaziar. Abaixar. Para a gente poder amar os outros de verdade. Santuário. Lugar da palavra de Deus. Santuário. Lugar da reconciliação. Aqui a gente vem carregado de pecado. E Nossa Senhora pede. Pelo amor de Deus. Não volte para casa com o pecado. Volte para casa com Jesus no coração. Não foi isso que ela falou hoje para vocês? Não volte para casa mais com o pecado. Volte para casa com Jesus no coração. Que é bem melhor. E o santuário é o lugar de reconciliação. De confissão. Quanto tempo faz que você não se confessa mais? Quanto tempo? Qual foi a última confissão que você fez? Depois quando vai na missa. Não comunga. Por que não comunga? Ah, não estou preparado. Vai esperar o que para preparar? Então o momento é esse. A reconciliação. A gente deixar aqui gente. As falhas, os pecados. E tem gente que só confessa aqui em Aparecida. E o padre? Eles tem vergonha de confessar com o padre lá da cidade, né? Imagina a gente vai encontrar com o padre na rua depois. Que cara que a gente fica, né? Aparecida é uma beleza. A gente chega cedo, vai embora de tarde. Os coitados dos padres não conhecem a gente. Então lá a gente descarrega tudo, né? Nós conhecemos eles, mas eles não nos conhecem. Então lá na cidade, a gente não confessa. Aqui em Aparecida a gente aproveita. Então aproveita. Na graça de Deus. Porque o santuário é um lugar para isso. Para você voltar para casa com Jesus no coração. Então gente, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, viu? Viemos na casa da mãe, estamos alegres, felizes, contentes. Já rezamos, já pedimos. Estamos agora na missa, mais uma vez agradecendo. Porque queremos voltar diferente para casa. Tendo os mesmos sentimentos de Jesus. Pensar como Jesus, viver como Jesus, amar como Jesus, perdoar como Jesus. Acolher os outros como Jesus acolhia. Ter o coração de Jesus. Tirar esse coração de pedra. Para a gente ter um coração de carne. O coração dele. E para a gente voltar para casa com propósito. Eu tenho que rezar mais. Eu preciso rezar mais. Eu tenho que participar da missa, da Eucaristia, lá na minha cidade. Não só aqui em Aparecida. Ter amor na Eucaristia. Comungar na missa. No começo da missa. Vocês viram, né? Vamos reconhecer os pecados para celebrar bem a missa. O que que a gente faz ali? Pede perdão. E a missa perdoa pecado. E tem gente que vai na missa e não acredita nesse perdão. Ah, eu não confessei. Então, eu não posso. Então, o ato penitencial é enfeite. Não serve para nada. Então, vamos pular, né? Gente, o pecado não faz bem para ninguém. Nem para Deus, nem para você, nem para os outros. O que interessa para Deus não é o pecado. O que interessa para Deus é a mudança de vida. É você aprender até com os seus pecados. Para você viver uma vida nova, diferente. É isso que Deus quer, gente. Então, não tenha medo, viu? De pedir perdão para Deus. Não tenha medo de participar da missa e de comungar. Porque Jesus faz falta para a gente. E sem Ele, a gente não consegue ter um coração bom. Que Deus nos ajude. E que Nossa Senhora, Nossa Mãe, sempre também nos acompanhe. Vamos agora continuar a nossa celebração. Vamos apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces. E depois de cada pedido, nós vamos rezar. Fazei-nos, Senhor, obedientes ao Vosso Amor. Fazei-nos, Senhor, obedientes ao Vosso Amor. Seguir o Cristo com radicalidade. Fazei-nos compreender Vossos desígnios para conosco em cada dia de nossa vida. Fazei-nos, Senhor, obedientes ao Vosso Amor. 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 Fazei-nos, Senhor, na consciência, na vivência dos valores insubstituíveis de Vosso Reino. E fazei-nos atentos ao Vosso Convite de Amor. Fazei-nos, Senhor, obedientes ao Vosso Amor. Olhando aqui para a imagenzinha de Nossa Senhora, é a Mãe que conhece você. E você veio aqui em Aparecida, certamente, querendo fazer um pedido para ela. Que pedido é esse? O que você quer pedir agora para Nossa Senhora? Então, no silêncio do seu coração, faça a sua prece, o seu pedido. Mãe querida, são esses os pedidos que apresentamos. Esse que nós tiramos agora do silêncio do coração. A Senhora é Mãe e a Senhora nos conhece, sabe daquilo que precisamos. E queremos ser atendidos, porque estamos rezando com fé e confiança. Por Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos agora colocar no altar as ofertas do pão e do vinho. E juntamente com o pão e o vinho, ofereça a sua vida para Deus. Você desejando fazer a sua oferta, nesses cofres que nós temos aqui na Capela de São José. E enquanto ofertamos, vamos cantar. Tanto número 20. Quem se propõe cultivar o chão? Preparar o pão e assim repartir. Pode contar com a mão de Deus, que sustenta os seus. Grande é o Senhor, todo o universo, a terra, o sol nos deu. Nos esperava quando amanheceu. Santo é o Senhor, vem oferece mesmo o Filho Seu. Pra nos dizer que nunca se esqueceu. Rezemos meus irmãos e irmãs. para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Sua Santa Igreja. Seja esse sacrifício para vós, Senhor, uma oferenda pura e para nós, fonte generosa de vossa santa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro. Os céus e a terra estão repletos de vossa presença, mas é sobretudo na pessoa humana criada a vossa imagem que deixaste-os o sinal da vossa glória. Vós a chamais a colaborar pelo trabalho de cada dia na obra da criação e lhe dais o vosso espírito para que seja artífice da justiça e da paz em Cristo, o homem novo. Por isso vos louvamos com os anjos e todos os santos, cantando alegremente a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois estes donos, dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, comai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, comai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adomeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedê-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E, enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os Apóstolos, Nossa Senhora Aparecida e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém Com fé, amor e confiança Vamos nos dirigir ao Pai Rezando como Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Tendes em vós Os mesmos sentimentos de Jesus Só é possível para quem comunga Quem comunga tem Jesus E tem os sentimentos dele O coração dele para amar Para viver bem e fazer o bem Nós somos felizes Porque podemos comungar Eis aqui Jesus o Cordeiro Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizer uma palavra Serei salvo Momento da comunhão Você que vai comungar os ministros Você se aproxima dos ministros E enquanto comungamos Rezando, agradecendo Também vamos cantar Santo número 26 Por esta paz Que a juventude Tanto quer Eu rendo graças ao meu Pai Que se compras E assim me pede Para abrir Meu coração Toma e comei Toma e bebei Meu corpo e sangue Que vos dou O pão da vida Sou eu mesmo Em refeição Pai de bondade Deus do amor E do universo Sustentai Os que se doam Por um mundo Irmão Pelos que choram Mas não perdem Sua fé Pelos humildes Que praticam O perdão Eu rendo Graças ao meu Pai Que vem nutrir E assim me pede Para abrir Meu coração Toma e comei Toma e bebei Meu corpo e sangue Que vos dou O pão da vida Sou eu mesmo Em refeição Pai de bondade Deus do amor E do universo Sustentai Os que se doam Por um mundo Irmão Toma e comei Toma e bebei Meu corpo e sangue Meu corpo e sangue Que vos dou O pão da vida Sou eu mesmo Em refeição Pai de bondade Deus do amor E do universo Sustentai Os que se doam Por um mundo Irmão Graças e louvores Se deem a todo momento Jesus Manso e humilde De coração Oremos Cresça em nós Senhor A ação da vossa graça Para que refeitos Pelos vossos sacramentos Sejamos preparados Para alcançar O que prometem Por Cristo Nosso Senhor Agora eu convido Vocês se aproximar Mas aqui em torno Do altar Nós vamos Fazer a nossa Consagração Consagrando a sua vida A sua família A nossa senhora É a mãe de Jesus É a nossa mãe Aquela que cuida De nós Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora digno De pertencer ao número De vossos filhos e filhas Mas cheio Mais cheio do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado aos vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que no Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos e filhas Acolhei-me Debaixo de vossa Proteção Socorrei-me Em todas as minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora de minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com a vossa Poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que servindo-vos Fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu E por toda a eternidade Assim seja Amém Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão Pela intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha Padroeira do nosso Brasil Mãe de Jesus E nossa Mãe Desça sobre você Sobre a sua família A sua Romaria A bênção de Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo E o Espírito Santo Amém Será que Nossa Senhora Merece uma salva de palmas? Viva Senhora Aparecida Viva Viva Mãe de Jesus e Nossa Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva os Romeiros e Romeiras De Nossa Senhora Viva Uma salva de palmas Mais forte Mais bonito Que beleza né gente Se sozinho a gente reza bem Junto com os outros É melhor ainda Por isso que a gente Precisa da comunidade Viu gente Para nascer Nós já precisamos De duas pessoas E para viver A gente precisa De muito mais Hoje você está aqui Vestido né Quem que fez Essa roupa Para você A gente não lembra disso Nós já almoçamos Hoje Quanta gente Que trabalhou Para comida Chegar no seu No seu prato E hoje a Senhora Graças a Deus Ficou livre Do fogão Que maravilha Não Todo dia Fogão Panela Pia Lava prato Todo santo dia Hoje graças a Deus A Senhora está livre Dessas coisas Aproveite Viu Aproveite Para descansar um pouco Que a Senhora merece Viu Aproveite para descansar Pia Se a gente ficar na pia O dia inteiro Tem coisa para lavar Né Todo mundo suja E coloca lá Então pia Toda hora A Senhora chegou na pia Tem coisa para lavar Hoje graças a Deus Vamos ficar livre disso Né Agora você vai chegar No hotel Vai jantar direitinho Não está nem aí Com quem fez E com quem vai lavar Os pratos E não vai pedir Para ajudar não Hoje não precisa Ajudar ninguém não Viu Pode ficar Sossegadinha Descansa Aproveite Viu Aproveite da sua Romaria Hoje a última Celebração É essa Amanhã A primeira missa Seis e quarenta e cinco Seis e quarenta e cinco As nove horas Dez e meia Meio dia Dezesseis E as dezoito Tá bom O dia de amanhã Confissões a partir Das oito horas Quem está carregado De pecado Descarrega aqui Viu Não volte Carregado Para casa não Viu Deixa tudo aqui Volte com Jesus No coração É isso que Nossa Senhora Quer Bispo Nós já estamos Com fome Com vontade De jantar Né Então dê a benção Logo para nós Dos objetos Vamos abençoar Então os objetos De devoção E de piedade Que vocês Têm aí em mãos Então segure aí Os objetos Imagens Crucifixo Vela Terço Água Tudo aí Que você tem A Bíblia A palavra de Deus Motorista Segure aí A chave O documento Do seu carro Da sua moto Vamos dar uma benção Para todos os objetos Que você tem No seu coração Trouxe com você Para levar Jesus Que é bem melhor Viu Benção da água Para a gente Lembrar do nosso batismo E viver Como verdadeiros Cristãos E cristãs Lá na vida Nossa De família De trabalho Onde quer que a gente Esteja Levante os objetos Deus Pai Todo poderoso Nós estamos Alegres Felizes Contentes No santuário Viemos aqui Para pedir E para agradecer E agora Acabamos de participar Da missa Recebemos Jesus É o que mais importante Vamos levar aqui De aparecida Porque é o presente Que Nossa Senhora Oferece para nós O seu filho Jesus E ele vai conosco Para ajudar Para a gente Ter os mesmos Sentimentos dele E ter o coração Dele bondoso Para viver bem E para fazer o bem Mas queremos levar Também esses objetos De devoção E de piedade Que agora Aqui vos apresentamos Abençoai Oh Deus Todo poderoso Por intercessão De Nossa Senhora Todos esses objetos Que apresentamos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Está tudo abençoado Você que vai viajar Hoje ainda Tenha uma viagem Muito abençoada E feliz E você que fique Aparecida Aproveite Aproveite Os ministros Agora vão passando E vão aspergindo Vocês e os objetos Com a água benta E enquanto isso O nosso cântico final E depois Vamos em paz E o Senhor Sempre vos acompanhe Graças a Deus Pelas estradas Da vida Nunca sozinho Estás Contigo Pelo caminho Santa Maria Amém 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 O que é isso?